Vídeo de hoje aqui no canal ProLife 21, estamos aqui diretamente de Florianópolis, chegamos, chegamos na famosa ilha, que é o nosso destino final, mas eu já vou falar pra vocês, não sei se é o nosso destino final não hein cara, a gente está aqui numa dúvida que a gente quer também saber a opinião de vocês tá, e fala pra galera amor, o que que saiu aqui em Floripa? Galera, sai um sol de 28 graus, está muito quente, olha lá galera, olha lá, esse sol cara, está lindo demais, e aqui em Florianópolis irmão, está parecendo o Rio de Janeiro galera, está quente, mas está muito quente, nós gostamos muito disso, nós gostamos muito, ainda mais que nós estamos em uma ilha, estamos rodeados de praias belas demais, que nós vamos conhecer nesse videozão, então vamos lá cara, vamos para o rolê, e lembrando galera, nós queremos saber a opinião de vocês, sobre se vai ser realmente esse nosso destino final, ou se nós vamos continuar a nossa viagem, nós vamos falar pra vocês o destino, tá bom? Então vamos que vamos começar o nosso rolê aqui galera, e a primeira praia que nós vamos aqui em Floripa, vai ser a Praia dos Ingleses, é isso aí galera, Praia dos Ingleses, falam que é muito top também, eu e a Bia, eu e a ProGel, nós marcamos alguns lugares top demais aqui de Floripa, pra estar conhecendo, por que? Porque tu não conhece logo tudo galera, a ilha é muito grande, mas é muito grande, nós não sabíamos que a ilha era tão grande assim né amor? Não, não sabíamos, cara, e é muito grande, a gente falou assim, cara, vamos pegar os pontos top de Floripa e vamos ir, porque não vai dar pra gente conhecer tudo, 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 queríamos, mas não vai dar em dois dias? Mas não dá galera, não dá, então vamos lá pra Praia dos Ingleses e depois vamos continuar aí, nossa missão, porque tem uns sete pontos pra gente conhecer hoje, Praia dos Ingleses tá bem pertinho da gente, tá? Cinco minutos da gente, tá? Vamos ver se eu tomo aquele banhozão também, vamos que vamos. Primeiro ponto que o ProLife e a ProGel parou foi aqui na Praia dos Ingleses, então ficou lá galera, ali na padaria cara, tem que ser rápido, porque a gente não acha o estacionamento aqui né amor? Não, não tem galera. Cara, não tem, rodamos aqui, rodamos, 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 assim, pra apagar até tem. Tem, vou apagar. Mas cara, a gente parou ali rapidinho mano, é tão rápido, só que eu olhar, nossa galera, é linda hein cara, caraca, vamos bem, vem, caraca galera, é isso cara, bonito mano, caraca, Praia dos Ingleses. Galera, é muito braba, muito bonita essa praia, que é a nossa primeira praia, e olha só, ah, vou pisar na água, vou pisar na água, Pranf, não vai entrar galera, não vai entrar agora cara, porque a gente tem tantos lugares pra conhecer, se eu entrar agora, banco do I30 não é de couro, é de tecido, vai, vai zoar o bagulho todo, então não vou entrar agora, tá galera, mas o que cara? Cara, que lindo, muito bonito cara, caraca, muito lindo, caraca, não, e é muito extenso cara, caraca, é muito extenso rapaziada aí ó, que isso, ProLife e ProGel na primeira praia, praia, A água tá gelada? Tá geladinha, tá gostosa, é o que eu falei pra galera, eu só não vou entrar cara, eu só não vou entrar, porque o banco do I30 não é de couro, Não, é de tecido, aí eu vou zoar tudo, então quer dizer, porque a água tá gostosa, tá gelada? Tá, mas tá um solzão cara, tá um solzão né amor? Tá um sol top, tá um sol muito bonito, tá um sol top, queimando, então cara, tá aí ó, primeira praia, praia dos ingleses, vamos bater aquela foto agora né amor? Vamos fazer uma selfie aqui, uma selfie e partir pra próxima praia, porque tem muita, cara, aqui é uma ilha, tem muita praia pra conhecer, então mano, só vamos, O sol saiu bonito cara, olha o sol cara, cara, tá brilhando muito, tá muito quente né amor? Tá muito quente, cara aí, ficou ideal, porque ontem galera, ontem choveu o dia todo, não choveu amor? Choveu muito, o dia todo, o dia todo galera, cara, tava um, tava até frio né cara? A gente falou, cara, pô, hoje tá chovendo muito, amanhã vai babar, só que não cara, só que não, feliz solzão, cara, e amanhã já tá chovendo de novo. Eu falei que ia fazer sol, amanhã já tá chovendo. Então cara, a gente tem que correr pra conhecer os lugares aqui em Floripa, e então, será que tá lá, será que tá lá, será que tá lá? Ih, rapaz, tá lá atrás, entre cá, encheu hein galera, encheu. Primeira praia galera, já foi, voltamos aqui pro Trintão, pé cheio de areia, mas não pagamos estacionamento. Não, foi rapidinho. Eita moleque, aí saiu do lucro, hein, vamos que vamos agora galera, pra outra praia, qual vai ser a outra praia amor? Então, deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha, tá no meu celular né? Vamos ver aqui que praia nós vamos agora galera, e vamos ver a distância também né, a distância daqui até lá. A praia que a gente vai agora galera, é uma praia longe, mas falam que é a praia assim, isso não é mais top, é uma das mais top que tem aqui em Floripa, que é a praia da? Joaquina. Joaquina, é isso aí, fica longe daqui, fica em torno de 30 minutos daqui, pra vocês verem como é grande essa ilha, eu não achava que era tão grande assim, mas fica em torno de 30 minutos daqui. Pra lá, você vai lá? Com certeza irmão, né mô? Partiu galera. Pô, vocês acham que a gente não vai conhecer essa praia mais top aqui de Floripa? Se não for mais top, é uma das mais top? Vamos que vamos irmão, o Trintão tá de tanque cheio, pronto pra rodar aqui em Floripa. Na verdade deu mais galera, deu 40 minutos daqui onde nós estamos até Joaquina, tá bom? Mas vamos que vamos irmão, são aí 25 quilômetros que o Trintão vai rodar, vamos que vamos. Já estamos a caminho da praia da Joaquina, e galera, quem não segue o ProLife 21 no Instagram, segue lá porque a gente posta vários stories exclusivos pra quem segue lá no Instagram, tá bom? Segue também a ProGel, qual que é teu Instagram? Segue lá galera, Beatriz Quintaz. Arroba Beatriz Quintaz, beleza? Então segue a gente lá, porque é altos conteúdos exclusivos no Instagram, beleza? Vamos que vamos, daqui a pouco, daqui a 30 minutos, estamos chegando na Praia da Joaquina. Como a gente saiu de casa sem comer nada, na verdade a gente não tinha nada pra comer em casa, porque a gente não foi no mercado ainda comprar, eu tô com muita fome cara. Então eu te dei uma paradinha aqui, antes de chegar na Praia da Joaquina, pra comer uma coisinha. O que que tu comprou amor? Comprei pastel de frango de carne e esse docinho aqui, de chocolate. E uma coca, né? E uma coca. Beleza então, vamos matar, isso aqui vai ser nosso almoço, tá galera? Isso aqui vai ser nosso almoço. E o nosso almoço deu aí, que foi o lanche aqui, claro, né? Deu R$9,00. R$5,50 foi os 8 salgadinhos, né amor? 8 pastel de frango. E R$3,50 uma coquinha, beleza? Esse foi o nosso almoço aí, almoço barato, né? Almoço barato, vamos ver se segura até a noite. E vamos lá, vamos aproveitar a Floripa. Muitas delícias. A gente tá passando aqui, galera, pela Praia Moçambique. Praia Moçambique, cara. E eu tô achando as ruas daqui de Floripa muito boas, né amor? Muito lisinha. Cara, não sei se é porque o asfalto é novo, sei lá, cara. Mas eu tô achando as ruas daqui lisinha. Tá um tapete pra andar com o carro, cara. Tá muito bom mesmo. E pra cá, como eu falei, praia Moçambique. Estamos bem próximo. Ela fica aqui, ó. Aí, ó. Ela fica aqui, tá vendo? Isso. Pré do Moçambique. Pré do Moçambique. A gente entrava naquela rua e já saía nela. Ah, é, é verdade. A gente podia ter conhecido, né? É. Depois a gente na volta, a gente pode... É, a gente pode passar ali. Falta quantos minutos aí, mô? 17, galera. Eita, caraca, é longe, né, cara? É, mas se você olhar aqui, ó. Tem bastante praia. Não, tem bastante... Aqui é praia. Acho que é um lago, praia, alguma coisa assim. Abre só aí, mô. O mapa pra galera ver, ó. É um lago aí no meio? Parece. Acho que é um lago. Lago da Conceição. Isso, lago da Conceição, que provavelmente deve ser bonito pra caraca também, né? É, cara, depois, nesse vídeo ainda, a gente vai em um mirante. E um mirante que a gente vai conseguir ver muita coisa aqui de Floripa. Muita coisa mesmo. Falaram pro Life, você tem que ir lá, irmão. Você vai conhecer o Floripa todo do lado do mirante. Então, nesse rolê ainda, nós vamos colar lá e vamos ver o que tem nesse mirante, tá? E aqui, muito bonito, cheio de árvore, né, mô? Que lindo. Cheio de árvore, que top. Olha isso. Nossa, galera, que top, cara. Nossa, galera, olha isso, cara. Olha isso. Olha que paisagem fenomenal, galera. Caraca, água limpinha, cara. Olha quanto carro tem aqui, mô. Tá muito cheio. Cara, não, aqui deve ser um ponte e eu vi ele praia mole. Tu viu ele praia mole também? Eu vi no Google. Cara, eu vi praia mole. Eu acho que essa... Nossa, essa praia mole aqui bomba, galera. Cara, essa praia aqui mole, irmão. É praia mole mesmo. É praia mole, né? Cara, bomba muito carro, tu viu, mô? Sim, é muito lindo. Tu viu a gente descendo? Caramba, a galera viu aqui, cara. Que lindo. Olha. Maravilha. Cara, que cenário sensacional, cara. Nossa, galera. Que isso, irmão. Pro Life e Pro Girl em Floripa, meu parceiro. Cara, hoje a gente vai conhecer até Dunas. Isso aí, galera. Até Dunas. Sabe o que é Dunas, mô? É aqueles montes de areia, tipo morro de areia. É, é o morro de areia. É, eu não sei o que é Dunas, não. Se eu tiver errado, me corrija. É, é assim, Dunas, eu acho... Assim, quando fala Dunas, eu lembro o negócio de areia. Areia, aqueles montes cheios de areia. É, é tipo uma areia do mar que fica fora d'água, né? Tem isso, se eu não me engano, no Maranhão. É, Maranhão, Maranhão. Eu acho que tem bastante. Eu acho que é Maranhão, mô. E é lindo lá, né? Não, nossa, é lindo, galera. Caraca, irmão. Que lugar. Nossa, galera. Cara, a gente gosta de... Pra você ter noção, a nossa felicidade, cara. É, a gente tá muito feliz, hein, irmão. Tamo aqui em outro canto do Brasil. Tamo no sul. Aqui já é sul, né, mô? Aqui é o sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aqui já estão tomando até chimarrão, né? É, tomando mais chimarrão. O forte mesmo é no Rio Grande do Sul. É no RS. É isso aí, Rio Grande do Sul, cara. Se pro lá e pro pro gal for pra lá, claro que nós vamos experimentar o chimarrão. O famoso chimarrão. E também, se realmente, mô, se a gente for pra lá, se a galera, pô, quiser realmente... Pô, pra lá e vem, cara. Mano, vamos marcar um encontro aqui em RS, Rio Grande do Sul. Cara, a gente vai. Se vocês quiserem mesmo, cara. Se vocês quiserem mesmo, irmão, a gente vai. E falam que lá também o churrasco é muito bom, mô. Falam que é o melhor churrasco, né? Falam que é o melhor churrasco do Brasil. Então, cara, é top aqui, galera, o GPS. Pra não se perder. É pra cá, mô, é pra cá, ó. É pra cá, galera. Vamos pra lá agora, ó. Eita, chegamos, hein, galera. Olha, amor, dunas da Joaquina. Eita, são as dunas, galera, aqui, ó. É o que eu falei. É muita areia, galera. É muita areia. É areia de mar. Amor, quero subir ali. Não, e dá pra gente subir? Será que pode, amor? Pode, vamos parar ali, ó. Caraca, nossa, mano. Que top. Que top, galera. Eu acho que pode subir, sim. Ah, não, vamos parar com o carro aqui, mano. Será que a gente vai atolar? Ixi, nossa. Afunda. Afundou. Ah, eita, mete o pé, mete o pé. Tá dando ruim. Eita, meu Deus do céu. Nossa, que... Não, para igual aquele carro lá parou, mano. Nossa, mano. Eita, tu viu? Uhum. Nossa, agora, cara, tremei agora. Mostra o buraco que ele fez pra galera. Caraca. Caraca. A gente fica atolado aqui. Vamos ficar atolado por aqui mesmo, cara. Não, vamos parar aqui, ó. Onde tem pedra. Pelo amor de Deus. Que top, rapaziada. Caraca, mano. Vamos mostrar pra galera. Vamos mostrar, vamos mostrar. Olha onde 30 ficou parado, galera. Olha aqui, ó. Cara, tá muito vento. Aqui. Olha aqui. Olha aqui, amor. Caraca, eu achei o falicado. Vamos sair mais daqui, cara. Olha isso, galera. Ah, muito bom. Cara, que top, né, cara? Caraca, galera. Nossa. Na verdade, não sei nem se pode subir aqui. Será que pode, amor? Cara, se não pode, desculpa, galera. Mas acho que pode sim, cara. Caraca, olha lá. Tem gente lá, ó. Caraca, muito... Muito maneiro, cara. Caraca, que top. Cara, o carro tá aberto, amor. Nossa. Olha isso, amor. Caraca. Meu Deus do céu. Cara, não tô acreditando, amor. Caraca, não tô acreditando, galera. Mano, que coisa linda. Olha isso. Caraca, olha esse buraco. Caraca, olha essa calaterra, irmão. Ah, amor. Os caras, eles alugam. Tipo um skateboard. É pra descer ali, ó. Caraca. Moleque, que top. Caraca, irmão. Tô acreditando. O E30 tá lá aberto, mano. Amor, ó. O que a gente vai fazer? Vou fechar a veia. Tô. Fechar a veia. Caraca, vamos fechar o E30. Eu quero subir. E vamos mandando o mar pra lá. Porque eu acho que pra lá é o mar. Galera, fechamos o E30, então. E olha onde nós aí estamos. É aqui do outro lado. Eu acho que aqui a gente vai conseguir ter uma visão da praia. Alguma coisa assim, galera. Eita, amor. Não é praia, não. Cansou? Galera, ela tá morta. Eu também, confesso. Tô morto, galera. Cara, cansa muito, amor. Tô me sentindo no deserto, galera. Tô me sentindo no deserto. Eu achei que ia ser água, amor. Mas nem água, não. Seria top se fosse água. Vamos subir aqui, ali. Eu acho que tem água. Agora eu acho que a gente vai dar de cara com uma praia. Vamos ver. Cara, cansa muito. Ei, nossa. Amor, cansou, irmão. Mas valeu muito a pena. Tu não tem noção. Vê aqui, amor. Caraca, galera. Olha isso, cara. Olha que... Olha isso, amor. Olha isso, amor. Caraca. Que insano, rapaziada. Cara, muito top. A areia, galera. A areia, ó. Chuva de areia. Chuva de areia, não, né? Pro-life. É chuva de areia? Que top, mano. E eu acho que o cara vai descer ali, ó. Eu acho que o cara vai descer, galera. Qual é a cadeira? Ixi, eu acho que ele vai descer, galera. O cara ali, ó. Teria coragem? Acho que não, hein. Ah, é sentado. Eita. Vou embora. Que maneiro, cara. Caraca, que top, moleque. Eu tenho coragem, sim. Ah, eu tenho coragem. É porque é sentado também, não é em pé, mano. É, e parece que é bem seguro, porque deve agarrar na areia. Caraca, nós, galera. A bateria tá acabando. Bora botar então pra gente ir pra Joaquim. Partiu então agora, galera, lá pra Joaquim, né? Da praia da Joaquim, né? E, cara, é muito top, cara. Vocês não tem noção, irmão? Que top. Tá maluco, irmão. Conhecemos aí as dunas. Primeira vez que nós fomos em uma dunas, né, amor? Sim, primeira vez, galera. Cara, tá calor pra caraca aqui, irmão. Mas é muito top. Não, muito lindo. Que isso, cara? Ficamos surpresos. Tá doido. Estamos chegando, hein, galera. A Joaquim na cara aí, ó. Nossa, que vista, irmão. Que vista. E te falar, amor? Eu acho que lá pra baixo não tem estacionamento. Acho que a gente tem que estacionar por aqui. Deixar por aqui, né? Sabia? É, então vamos... Aqui atrás tem vaga? Tem, lá atrás tem vaga. A gente vai parar lá em cima, então, galera. E aí a gente vai descendo. A gente desce andando. Porque lá embaixo não tem, ó. Não tem como parar lá embaixo. Deve tá cheia essa praia. Não, tá cheia aqui. Aqui 10 reais, ó. Caraca, 10 reais. É caro. Muito caro. Então, galera, vamos voltar lá. Parou o E-30 lá e a gente desce andando. Paramos o E-30 ali, tá vendo, galera? Paramos o E-30 ali. E agora a gente vai descer, cara. Não tem jeito andando, tá? É bem pertinho, cara. E aqui fica lotado, galera, ó. A praia tá lotada. E lá embaixo não tem estacionamento. Estacionamento, pelo jeito, é só aqui. E ali dentro, que paga 10 reais, tá? Mas aí a gente parou aqui mesmo. E vamos andando lá. Vamos conhecer a Joaquina. E depois vamos voltar, porque tem mais coisa pra conhecer, né, amor? Tem muita coisa. Tem muita coisa, irmão. Vamos que vamos. Aí, galera, praia de Joaquina, cara. Que praia top. E a mesma coisa, galera. Vai até lá embaixo, ó. Tá vendo? Vai até lá embaixo, galera. Aqui, ó. Aqui, como é o centro, todo mundo chega daqui, ó. Então, aqui fica mais lotado mesmo. Mas lá pra baixo é bem reservadão, cara. Então, se tu gosta de ficar mais grudadão. Porque a galera dá pra tu ficar aqui. E se quiser ficar mais tranquilo lá, amor. Tá vendo? Será que lá só tem acesso andando por aqui? Não, é só andando. Aqui é só andando, rapaziada. É bem tranquilo pra poder ir de boa. É, e a gente tá descalço, galera. Porque eu, na verdade, tô sem chinelo. Me arrebentou. Aí eu quis vir fazer companhia. Aí a Bia falou, não, eu vou fazer um companhia. Tá bom então, cara. Só que, pô, a gente andou muito. Fala. Ali tá bem tranquilo pra tomar banho. Não, ali tá de boinha também, cara. Lá, ó. Quase não tem onda. Tá cheio de vontade, né? Mas, cara, a gente tem que visitar ainda a praia de Jurerê. Sim, tem mais duas praias. Mais uma, mais uma. Eu acho que é mais uma. Aqui tem diversas praias, galera. Tem a praia do Campeste, não tem? Ah, é a última. Essa é a última que a gente vai. A próxima que a gente vai, galera, vai ser a praia de Jurerê. Tá? Jurerê. Internacional. Internacional, que falam que é top pra caraca também. Aí, saindo daqui, a gente vai lá. Por isso que a gente vai deixar pra tomar banho na última praia. Hoje, eu tô cheio de vontade de banho. Pô, não. Ali, parece ser uma piscina, cara. Nossa. Tranquilão, né, amor? Galera, a gente achou uma lojinha aqui, cara, que tem várias lembranças, irmão. Eu olhei logo esse, ó, de placa. Eu gostei também. Fui, aqui, ó, é Santa Catarina, Floripa, fui 2020. Maneiraça, eu vou levar isso, amor. É isso aí, amor. Vou levar isso, cara, é maneiro. Ih, tu quer levar como, amor? Fala comigo. Eu vou levar pra sua mãe. Vou mostrar pra vocês aqui o que nós compramos, tá? Vamos lá. Compramos três chaveiros Pro Life. Três chaveiros, cara. É isso aí. Um é nosso, vamos lá. Esse aqui é nosso, tá, galera? Esse é o nosso. Ah, e esse aqui é pra minha mãe. Um fuscão aqui brabo, né? Fuscão aqui com uma prancha em cima ali, maneira. E também, esse aqui é pra mãe da Bia, tá bom? Então, aí, são três chaveiros. Aí, a Bia também viu um tapete, né? É, dois tapetes foram a nossa Pro House. Comprou esse tapete aqui, que é um pouquinho menor. E esse aqui, ó. Pedi desconto, hein, galera? Pedi desconto. Tava 10, aí eu falei, moço, faz por 5. Aí ele falou, pode ser por 5. Pediu aquele pró-desconto. Tá aí, galera. Essas foram as nossas compras aqui em Joaquina, tá? Agora nós vamos, cara, pra uma praia que é muito famosa. A Jurerê Internacional fala que lá tem cada nave, mano, braba demais. Então, vamos agora pra lá. Vamos ver quantos minutos que dá daqui de Joaquina pra Jurerê. Vamos lá, galera. Temos um imprevisto. O que aconteceu? Praia do Jurerê e praia Jurerê Internacional, né? Que é essa aqui. E praia também. Essa praia de Campeste. É lá do outro lado, galera. É lá do outro lado, tá vendo? Então, dá 43 minutos até lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui pro centro, porque tem dois locais aqui que nós queremos conhecer. E de lá do centro, nós vamos lá pra Jurerê Internacional e também a Praia da Daniela. Amor, que falaram que era muito bom também, ó. Praia da Daniela e Praia do Campeste, tá bom? Então, vamos que vamos pra aquele lado de lá, galera. E... Porque tem muita coisa pra andar aí. Mas antes, claro, vamos passar nos pontos turísticos que tem aqui no centro da cidade. E agora, antes de ir lá pra Jurerê, pra ir pra Daniela e ir lá pra Campeste também, nós vamos passar ali no Mirante. Mirante qual é o Mirante? Mirante do Morro da Lagoa da Conceição. É isso aí. Tá 13 minutos daqui, galera. Tá bem próximo da gente. Então, vamos lá, porque lá eu acho que tem uma vista top. Aqui de Floripa. Enfim, chegam lá e a gente vai ver. Tamo subindo aqui, galera. Tamo subindo aqui no Mirante da Lagoa, hein, cara. É, chegamos. Daqui a pouco a gente vai ver a vista lá de cima, cara. Promete ser uma vista, assim, espetacular, meu parceiro. Né, amor? Parece ser, porque é pelas curvas que a gente tá subindo. Caraca, não. É um morral, né, aqui já. Parece uma vista top, irmão. Vamos lá, vamos aguardar. Vamos ver, né, galera? Vamos ver. Chegamos aqui no Mirante. Ih, olha ali, galera. Eu sou bem Floripa. E aí tem um binóculos. É binóculos aquele ali, amor? Deve ser. Cara, acho que é binóculos que tem pra olhar lá embaixo. Vamos ver se tá funcionando, né, galera? Quero olhar lá embaixo. Vamos que vamos. Aí chega uma aqui no Mirante da Lagoa, galera. E lá, ó, são as dunas lá que a gente estava, galera. Lá que a gente estava. Eu acho, né? Eu acho. Porque a gente passou por uma ponte, ó. Ali, tá vendo, amor? Sim. A ponte que a gente passou, eu acho, foi aquela ali. E as dunas e a Praia de Joaquina lá no finalzinho. E aqui, galera, pra ver tudo, cara. Que top, mano. Não, vale super a pena, mano. Sem dúvida nenhuma. Ih, o binóculos, será que funciona, amor? Será? Será que funciona? Eita, moleque. Será? Ah, tem que botar uma moeda, amor. É? Ah, não, não. Eita. Mas tem que botar. Tenta olhar, amor. Tenta olhar. Somente a moeda, um de um real. Tenta olhar. Dá pra ver alguma coisa? Não, eu posso botar a moeda. Tu bota aí, ele desbloqueia, Ana. Tem moeda aí, não? Não tenho. Acho que no carro tem. É, vamos ver, vamos ver se tem. Aí, fomos pegar ali um real. Ih, tem uns dois reais, né? Será que dá, amor? Será que vai dar? Aí, enfia aqui. É, enfia aí. Vamos ver, galera. Vamos ver. É isso. Vai. Será que vai? É um minuto. Ah, ó. Cadê? Vem, amor. Vê se foi. Não. Tá vendo alguma coisa? Não. É, voltou. Ué? Não tá indo, não? Não tá indo. 20 moedas de um real. É, de um real, claro. Ué? Não quer dinheiro, galera. Não quer dinheiro. Não quer dinheiro. Não quer dinheiro, não é possível. Aperta aqui. Ah, a galera tá quebrado, mano. Sério? Pelo jeito, tá quebrado. Não tá, ó. Ele não tá aceitando. É, galera. Ele vai ficar devendo, pô. Seria maneiro a gente ver lá no finalzinho, ó. E ver tudo pelo zoom, né? Mas não tem, enfim, galera. Não tem. Vai ficar devendo. Não, dá pra bater, é. Aí, galera. Eu tirei uma foto do I-30, um braba. Foto braba aqui, cara, ó. Desse jeito aqui. Agora, vamos sair do mirante aqui. E vamos lá pras outras praias, cara. Porque senão a gente vai perder esse sol, galera. Já tá ficando tarde. Acho que já são 4 horas. E se a gente não ir pras outras praias, vamos acabar perdendo. Então, vamos agora pra praia Jurerê. Praia Jurerê Internacional. Praia da Daniela. E praia Campete. Isso aí, ó. Campete. Então, vamos que vamos agora, senão a gente vai perder esse solzão. Galera, são 3,41. E vamos ver quantos graus tá? Ah, galera, tá aqui, ó. 31 graus, tá? Ali não quer aparecer, não. Mas, é, 31 graus. Quer dizer... Tá quente, mano. Tá muito calor, cara. Tá quente pra caraca. É, quero, quero água, amor. Vamos botar, então, pra gente ir lá pra Jurerê, tá? Já colocamos aqui. Tá dando 23 minutos. Daqui até lá. Tá falando que a gente vai chegar lá 4 e 5. 22 quilômetros. Então, partiu, parceiro. Vamos que vamos. com o nosso E-30, porque ainda quero tomar um banho de mar lá, cara. Ah, se quero. Quero muito, galera. Vamos que vamos. Olha só, cara. 34 graus. Muito calor. Caraca, tá muito quente, galera. Estou me sentindo no Rio. Cara, estamos no Rio de Janeiro, rapaziada. Estamos no Rio de Janeiro, cara. Já colocou que não bate 40. Daqui a pouco é 40 graus, cara. Caraca, tá aumentando pra caralho aqui, irmão. Tá bom, né, galera? Vamos curtir o solzão. Até levantamos o vidro aqui, ligamos o ar, porque, irmão, tá quente, cara. Tá quente. Estava suando já. E não para de subir, cara. Tá 37 graus, irmão. Cara, tá muito quente. Será que bate 40, amor? Não sei, galera. Só tá aumentando. Caraca, irmão. E estamos chegando, hein? Falta quantos minutos aí, irmão? 10 minutos. 10 minutos pra gente chegar em Júlia Irã Internacional, onde a galera fala que só tem as nave, mano. Lá, lá, pelo que eu vi, pelo que a galera falou, é parte top. Parte nobre. É, parte nobre aqui de Floripa, cara. Se foi isso mesmo, rapaziada, deixa aí nos comentários. Falaram que é parte nobre, quem tem grana, quem tem dinheiro, mora em Júlia Irã Internacional, cara. Vamos lá conhecer então, né? Vai que a gente vê umas Lamborghini lá na rua. Porsche, Ferrari. Vai que a gente vê, né? Vamos lá. E 37 graus, cara. Caraca, irmão. Insano. Não, e pior, galera, que amanhã vai chover. Amanhã eu vi na previsão do tempo que vai chover. Eu vi também. Cara, deixa eu te falar. Esse dia aqui salvou a gente. Salvou. Salvou. Cara, ele tava reservado pra gente esse dia, galera. Porque, pô, a gente veio aqui, choveu. Aí, pô, falou que ia tá sol, mas eu fiquei em dúvida. Eu falei, cara, será que vai tá sol mesmo, cara? Será? Mas, realmente, abriu esse solzão aí, ó. E vamos que vamos curtir, então. Aí, galera, chegamos aqui em Jurerê, cara. Eu acho que é um bairro que tem aqui. E dá pra ver, né, rapaz? Ih, rapaz, essa verinha. Mostra a verinha em G2. Lá no chão. Galera, só casa, irmão, padrão. É, irmão, padrão lá em cima, entendeu? Só casa top. E lá no final, amor, deixa eu ver aqui no mapa, ó. Lá no final, a gente ir retão. Eu acho que a gente vai sair na praia de Jurerê. Praia de Jurerê, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui, então. E as casas, galera, são padrão nos Estados Unidos. Porque não tem muro, não, tá? Não tem muro. No máximo aqui, ó, que tem, tá vendo aqui, ó? Essas florzinhas. Tipo uma cerquinha. É, tipo uma cerquinha. Então é padrão United States, né, meu parceiro? Olha lá, ó. Será que é por isso que a Jurerê é internacional? É, a Jurerê. Eita, que galera, a casa. Nossa, amor, só casa, irmão. Olha isso, galera. Caraca. Caraca, que a gente perdeu. Será que a gente pode entrar aqui? Eu já tô até com medo já, irmão. Será que é só pra eles aqui? Sei lá, irmão. Esquisito, né? Vamos que vamos, vamos continuar. Porque a gente é morador. Vamos que vamos, galera. Vamos continuar. Acho que vai acabar aqui. Vê, irmão, no mapa. Se tem saída aqui. Aqui. Tem saída? Acho que não. Ah, acho que ele já é a praia, pô. Aqui tem um estacionamento, galera. Aqui, ó. Um estacionamento aqui. Vamos parar aqui e vamos... Olha ali, tem uma pontezinha ali, irmão. Olha lá, uma pontezinha, ó. Ah, então pode. Show de bola. Vamos parar aqui, então, e vamos andando. Acho que vamos parar mais ali pra trás, porque aqui não tem vaga, não. Aí, galera, chegamos aqui em Jurerê Internacional, meu parceiro. Aí, galera. E aqui é mais de boa, amor. Aqui o mar é bem tranquilo, cara. Aqui, ó. Bem de boinha, galera. Mas, mas, não é tão de boinha assim, não. Não é tão. Galera, na verdade, aqui, eu acho que é Jurerê e Daniela, alguma coisa assim. A gente vai ver no mapa ainda. A gente tem que ver no mapa. Vamos tirar aquela foto agora, amor? Pô, aqui vai ficar maneiro pra tirar aquela foto, hein, cara. Fica aí, amor. Fica aí. Tirar aquela foto braba aqui da ProGel. Fica aqui, ó. Acho que vai ficar maneiro. Olhando pra lá pro... Aqui tem um tipo uma... O que que é isso? É um deckzinho, né? Tipo um deck, rapaziada. Maneiro, cara. Vai lá, amor. Tinha uma foto na braba da ProGel aqui, ó. Ó os bastidores, vai. Show. É, galera. A ProGel aqui, ó. Só nas fotos. Fica mais de frente agora, amor. Tirar o motor de frente. Isso? De frente. E eu vou ver no mapa aqui, galera, qual que é essa praia. Porque eu não sei, cara. Ouviu o engano, galera. Ouviu o engano. Ouviu o engano. O que que aconteceu? Estamos em Júlia Internacional, beleza? Que é essa praia aqui, top pra caraca. Maneira, galera. Maneira pra caraca. Parece um pouco com a Praia dos Ingleses. É, parece com a Praia dos Ingleses. Só que... Aí a Praia Daniela é aqui do lado. É aqui do lado. Só que a Campeste, cara, é lá do outro lado, galera. A gente tava do lado aqui, ó. Poxa. Eu no mapa, eu vi, cara. Deu aqui, eu não entendi nada. Eu também não. Enfim, galera. É, vamos ver se a gente vai na Daniela daqui a pouco. E a gente vai lá na Campeste. Ver se dá tempo pra gente ir na Campeste. Show. Então tá aí, rapaziada. Praia do Jurerê, tá? Praia do Jurerê, onde tem várias casas top, isso e aquilo. Só que agora, galera, a gente vai na Daniela logo. Porque, pô, Campeste é lá do outro lado. Pra gente não perder tempo, pra gente não perder o sol. Vamos na Daniela. E depois da Daniela, a gente vai pro Campeste. A gente toma banho no Campeste, fechou? Fechou. Fechou, então. Vamos que vamos. Aí, Praia da Daniela, galera, é bem pertinho, cara. Oito minutos a gente tá lá, amor. Partiu, então. Oito minutos partiu, então, galera. Vamos que vamos. Com o nosso trintão. Praia da Daniela. Vamos ver se lá é mais tranquilo, né? Se tem menos onda, né, amor? Vamos ver, porque na Praia da Joaquina tava top. Pô, lá tava insano, irmão. Insano. Tinha uma piscina lá. Carrão, carrão, a gente não viu ainda assim aqui, não, galera. Mas casa tem a roda, irmão. Casa, padrão, state, tem demais. Mas as naves, de repente, só mais tarde, né, amor? É, deve ser só mais tarde. As naves devem sair pro rolê só mais tarde. Então, galera, eu e a Bia, cara, nós estávamos conversando aqui, seriamente, e nós decidimos que, sim, cara, nós vamos, sim, para o Rio Grande do Sul, né? Aê, galera! Aê, mulher! Cara, nós não podemos, cara. Não podemos deixar de ir lá. Nós estamos tão pertinho. Eu falei pra ela, a gente conversou. Cara, a gente já tá do lado, do lado do Rio Grande do Sul, pertinho. Pô, pra gente ir pro Rio de Janeiro, pra depois voltar só pra conhecer o Rio Grande do Sul, irmão, é muito tempo. São horas de viagem. Então, assim, a gente tá mais ou menos 4, 5 horas do Rio Grande do Sul que eu ouvi. 5 horas, isso. 5 horas, né? Então, cara, o que que é isso? Pra quem já andou pra cá, pra quem já passou por vários estados, é como se a gente estivesse indo do Rio pra São Paulo. Então, cara, só vamos, galera. Vamos que vamos. Vamos conhecer o chimarrão, vamos tomar o chimarrão, vamos comprar também um copo de chimarrão, vamos também comer churrasco. Aê! Eita! Conhecer os gaúchos. Então é isso, galera. A gente tá feliz pra caraca. Decidimos, então. Nós vamos sim pra Rio Grande do Sul. Nossa viagem vai continuar. E daqui a pouco, também, que a gente tá lá na Argentina, hein? Cara, é do lado do Uruguai, né? Não, é do lado. Fronteira, galera. É fronteira com o Uruguai, cara. É muito próximo. Vai ter vontade, só que deve tá fechada a fronteira. Não, é. Deve tá fechada e eu também não sei o que que precisa pra atravessar a fronteira. Eu não sei. Não sei se precisa de passaporte. É, quem souber, quem já fez essas viagens pra outros estados, pra outros países, na verdade, de carro, fala aí pra gente, galera. Fala aí o que que precisa levar, é, documento do carro, an. Tem uma galera que fala que precisa de passaporte, mas a gente fala que não precisa. Só identidade. É, aí a gente não sabe. É, ao final, assim, certo, a gente não sabe o que que precisa, tá? Então, quem souber, cara, quem já teve essa experiência, é, nós ficamos muito, muito felizes em saber, tá bom? Chegamos, galera. Chegamos aqui na Praia da Daniela. Vamos lá conhecer, então, como é que é o mar. Na verdade, vamos descobrir como é que entra lá, né? Eu acho que aqui, irmão, tem um caminho, ó. Aqui, aqui tem um caminho, aqui, ó. Vamos que vamos, então, lá, conhecer a praia. Ih, rapá. Cadê? Balneário Daniela. Ih, rapá, vamos lá. Balneário Camboriú, rapá. Ih, aqui tem uma, tipo, uma trilhinha, irmão, pra chegar. Ih, eu fechei o carro, nem vi. Deixa eu fechar aqui, rapaziada, ó. Vê lá, amor, vê se você piscou lá. Piscou, né? Bora, então, vamos que vamos. Vamos conhecer a Daniela, vamos lá. Chegamos aqui na Praia da Daniela. Chegamos. Eita, moleque. Galera, aqui, cara, nós achamos bem tranquilinho, né, amor? É tranquilo. Ah, assim, tem onda, mas as ondas são muito pouquinhas. Não são aquelas ondas que, vá, chega devorando, não, cara. Tem até criança. É, tem até criança, então, assim. E o que a gente decidiu também? Nós não vamos na Praia do Campete, por quê, cara? Na Praia do Campete, cara, vai ficar muito longe pra gente. Na verdade, essa praia é onde nós estávamos, né? Na Praia da Joaquina. É, é lá perto da Praia da Joaquina. Então, pra voltar tudo isso, irmão, vai dar um beoga aí. Daqui a pouco começa a ter trânsito. Então, a gente decidiu que vai ficar por aqui mesmo. É, vamos tomar um banho aqui nessa Praia da Daniela. É tanta praia, cara, que acaba embolando, ó. Vamos tomar banho aqui na Praia do Daniela, então. E é isso, rapaziada. Só conhecemos praia, irmão. Praia top. Top. Lá onde a gente está hospedado, tem uma pertinho de nós, cinco minutos. A inglesa, né? A inglesa. Top demais. Praia dos ingleses. Isso aí, rapaziada. Vamos que vamos, então, tomar aquele pro banho. E, galera, que água gostosa, cara. Água muito gostosa, né, amor? Tá geladinha. Nossa, tá geladinha, galera. Solta lá. Daqui a pouco o sol tá se pondo. Lembrando, essa praia aqui é a Praia da Daniela, tá? A Praia da Daniela. Cara, é uma praia, galera, muito reservada, cara. Tem poucas pessoas. Não vem muita gente pra cá. Não vem muita gente. Eu acho, né? Pelo menos hoje. Tá bem tranquilo, né, amor? Hoje tá muito tranquilo. E aqui também não tem onda, galera. Não tem onda sem. As ondas aqui são bem de leve, galera. Bem de leve. É mais ali em Bolsar. É, a onda quebra mais ali, ó. Que ela passa de boa e pum, quebra ali. Então, quer dizer, galera. Aí, rolê em Floripa, cara. Rendeu, hein, amor? Insano. Caraca, rolêzão insano aqui em Floripa. Conhecemos quantas praias hoje? Vamos lá, vamos contar. Primeira praia. Ah, eu esqueci o nome daquela. Primeira praia em ingleses. Ó, primeira praia em ingleses. Tá. Aí, segunda praia foi Joaquina. Joaquina. Pois temos a Dunas também. Dunas. Jureireis. 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 Jureireis é a praia de Jureireis. E que é ali do lado, Jureireis Internacional. E paramos aqui na praia da Daniela. Isso aí, galera. Praia da Daniela. E a gente queria muito ir na praia do Campete, né? Campete. Campete. Mas, o que acontece, galera? A gente errou. Era lá do outro lado. E o sol já tá indo embora. E o sol já tá indo embora. A gente falou, cara, se a gente for lá pro outro lado agora, se tiver trânsito, a gente vai perder praia. Então, pra gente não perder praia, né, galera? Vamos ficar de boa aqui na Daniela, curtindo um pouquinho, tá? E daqui a pouco a gente vai meter o pé, tá bom? Mas, curtindo. O dia foi muito produtivo, né, amor? Foi muito, muito. Gostaram do vídeo? Olha, rapaziada. Se gostaram, ó. Amassa, 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 amassa. Like com tudo. E lembrando, galera. Nós vamos para o Rio Grande do Sul, galera. É isso aí, moleque. Nós vamos para o Rio Grande do Sul, galera. Então, cara, aguardem que o ProLife e a ProGel vai chegar pesado de trintão no Rio Grande do Sul. E o que acontece, galera? Nós marcamos. Quem acompanha no Instagram viu que nós marcamos o encontro de inscritos aqui em Floripa, tá? Se você não segue no Instagram, cara, segue lá no Instagram que você fica sabendo de tudo, tá bom? Nós marcamos aqui no Beira-Mar. Vai ser hoje. Daqui a pouquinho eu tô indo pra lá, tá? Às 7 horas nós marcamos. Então, em Rio Grande do Sul... E o sol tá lindo demais, né, cara? Em Rio Grande do Sul nós queremos também fazer o encontro dos inscritos. Então, cara, seguem no Instagram pra vocês ficarem sabendo de tudo, beleza? Vou ficando por aqui. O dia foi maravilhoso, cara. O dia não podia ter sido melhor, né, cara? Foi muito, mas muito bom mesmo. Vejo vocês, então, no próximo vídeo aqui do canal ProLife21. Até a próxima e... Fui!